A jornada de trabalho reduzida para 40 horas semanais, essa luta será retomada e parece que agora será retomada mais forte. Porque começou em Brasília mais uma etapa de uma verdadeira queda de braço entre os grupos trabalhistas e grupos empresariais. Os deputados ligados aos sindicalistas têm fortes argumentos para provarem as 40 horas semanais. E do outro lado, que defende o interesse dos empresários, também tem argumentos fortes. De um lado, os funcionários, os sindicalistas dizem que numa situação como essa vai gerar muito emprego. Do outro lado, os empresários dizem, vai arrumar emprego ontem, não temos qualificação de mão de obra. Então, me parece que os dois lados têm total razão, né? O Fernando tem os detalhes da história. Pois não, Fernando? Pois é, vários manifestantes e centrais sindicais já se concentraram de fronte ao Congresso Nacional. Eles reivindicam a aprovação da proposta que reduz para 40 horas a jornada de trabalho semanal. Inclusive, aconteceu um ato em prol aí da proposta de emenda à Constituição. Líderes sindicais e deputados trabalhistas participaram desse encontro. O tema deve ser agora um retomar desse tipo de assunto, uma vez que a intensidade maior para ele acontece no mês de junho. As centrais sindicais têm como forte argumento que a redução da jornada deverá criar o maior percentual de empregos na história do país. Os defensores da ideia alegam que agora é o momento, uma vez que o Brasil vive o seu mais atraente momento econômico e essa estabilidade viabiliza essa redução. Tá certo, não há dúvida nenhuma, né? Porque se você reduzir as horas semanais do trabalhador, automaticamente, para que a produção não caia, o empresário vai ter que contratar mais gente. Agora, o empresário diz, mas olha, eu tô sentindo dificuldade com esse horário que eu estou fazendo, eu não tenho caldeireiro, eu não tenho torneiro mecânico, eu não tenho frezador, eu não tenho profissionais que estou precisando. Agora, se eu trabalhar com 40 horas semanais, o que eu vou fazer que eu não tenha um profissional? Quer dizer, se fica o bicho estraçalha, se corre o bicho arrebenta. É, esse é um argumento que deve sim ser levado em consideração, né? A falta de profissionais qualificados para ocupar essas vagas que seriam geradas com a redução da carga horária. Agora, é importante lembrar que essa falta de mão de obra qualificada se dá em alguns setores, não são todos que sofrem dessa carência. Então, cabe também ao Congresso Nacional cobrar do governo federal, dos governos estaduais, as medidas necessárias para que essa mão de obra seja qualificada e essa falta na indústria, principalmente, seja recomposta. Porque, realmente, a medida, a redução das 40 horas gera mais emprego e talvez seja o grande passo que o Brasil precisa dar para o seu crescimento. Agora, vamos ver, né? Essa briga de argumentos, né? Quem vence essa briga? Eu acho que nenhum dos dois vai vencer. Eu acho que vai ser dado um tempo, né? Os empresários vão dizer, ó, se cega leão, vão esperar passar esse momento e os sindicalistas vão entender que, realmente, é um momento delicado em função principal. Você tem razão, Luiz, nem todo setor, né, enfrenta, mas me parece que o setor de maior geração de emprego, na construção civil, por exemplo, nós estamos aí, não são profissionais que precisam ter aí nível superior e tal, mas existe uma carência muito grande. E a indústria também, alguns setores da indústria sofrem com essa carência, né? Tá certo, agora.